Oi gente que é B, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Survival Games aqui no canal Faz um tempo que eu tenho que fazer Survival Games, eu sei Então, dessa vez eu tô aqui com o Monteiro, ô amigo, tira o seu bunda, tira a sua bunda da minha cabeça Joga esse cara pra fora Sai, sai O cara entrou metido, dá um tapa Sai, eu não consigo Pronto, saiu, pelo amor de Deus Ele subiu pro gole Caraca, ele subiu Ele tá todo mundo em cima de você Eu quero subir também galera Eu quero subir, eu não posso subir, é que injustiça Como que eles subiram em mim, velho? Esse pet é dele, entendeu? E ele subiu em você, ele subiu no pet Caraca, velho, mas tudo bem galera A gente vai... Eu não consigo tirar o cara em cima de mim Mas é isso aí galera, a gente vai entregar a partida do Survival Games e a gente já volta, vamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida E eu e o Matheus, a gente tá no mapa que é de time, pode jogar de time Então é tranquilo, não tem problema A gente tipo, ai meu Deus, vocês são muito injustos Vocês ficam matando em alguém indefeso que não tá de time, vocês estão O nome dos caras é tudo bugadão, velho É bugadão, meu Deus do céu Eu não sabia disso, prepare para a batalha Vamos, vamos preparar para a batalha Eita, travou tudo aqui, sem bolada Ah, eu peguei só coisa ruim, velho Que peguei... Oh, vamos sair daqui antes que o cara mata nós Vaza, vaza, só vaza Tô na sua cola, vai, vai, corre, corre Tá na minha cola? Tô, tô Você pegou o machado? Peguei o machadinho Boa Vamos subir nessa bagulha aqui Mano, porque você entrou aqui, velho Aqui é perigo Aqui é perigoso, a gente não pode ficar aqui não Aqui não tem nada Olha, quando cai sai um sangue em volta, que da hora Sai um sangue em volta? Bibi! Ai! Achei um baú Ó, aqui tem um cara aqui, ó Sai daí, ele vai te matar Amigo, a gente tá de time Ah, você não tem nada pra bater, né? Certeza que você não tem nada pra bater Eu? Te conheço Eu? Aham Pode crer, eu só tenho armadura Calma, tava dando uma treta, sobe aqui na casinha Cadê a casinha? Rápido, sobe aqui Que casinha? Aqui, ó, aqui, ó Vem, vem, vem Eu não sei que casinha que você tá, mano Vem, amigo, aqui, sobe Não, não, vai pra aí, não vai pra aí, não vai pra aí Ah! O cara tá com machado aqui, velho Meu Deus Meu Deus, Matheus Meu Deus, Matheus Cadê você, bebiseira? Eu vou matar o cara Eu ganhei uma espada Eu ganhei uma espada Também ganhei Vamos bater nele Vamos bater os caras Calma, eu tô com pouca vida, calma Deixa minha vida voltar Sim, sim, sim Calma, calma Sim, sim A gente não pode perder uma partida épica dessa Eu tenho três carnes cruas aqui Eu consegui pegar no baú Tem cinco, tem cinco, tem cinco Vem cá, vem cá, vem cá Caraca, Matheus Que susto Eu achei que eu ia morrer, meu Eu também, velho Nossa, olha essa espada que eu peguei Nossa, peguei muita coisa boa Peguei muita coisa boa Se equipa aí Até uma poção de resistência Ó, que calça bonita Tá encantadinha Bonita, né? Bonitinha, bonitinha, bonitinha É um shortinho Gostei desse short seu Não, não é short não É calça Não, é um short Eu decidi Nossa, o short vai lá no pé É, mano É uma nova moda É um short swag É um short swag, exatamente Agora Bibi Como você sabe? Não, porque Porque é grande, né? Mas aí Aí vira swag Mas eu quero Eita, preula O carro é um blaze ali Tem um blaze Ele blocou um blaze Um blaze Cuidado com o blaze Sabia que dá pra invocar Meu Deus, calma Tem um cara aqui Ai, ai O bicho tá tacando fogo em mim Vem cá, vem cá, vem cá Sai daí, bicho O bicho tá tacando fogo em mim Ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, pelo amor Tô indo O cara tá encantado Eu tô com dois corações e meio Três Tô atrás dele Não para Não parar? É, não para de correr Nunquinha? Não, nunca Nunca na minha vida? Não, não para Sério mesmo? Não para O cara tá muito esperto Ele tá na sua cola Tá Ô, filho da mãe Ô Calma, bota nele Toma, toma isso Cabeçudo Cabeçudo Me ajuda, ele tá muito forte Sai, Blaze Você morreu? Caraca, ele é muito forte Ele é muito forte Ele é muito forte Caraca, ele matou também Ah, que filho da mãe, cara Ele tava Ah, só porque eu tava com a maior esperança Que a gente ia ganhar Puxa vida Pô, porque o colete dele é azul, velho Porque ele é hack Mentira Mentira, galera Vamos entrar Ó, essa partida aqui foi só pra aquecer, tá? Só pra aquecer É pra deixar claro, né? Foi só pra aquecer Vou até estrar os dedão aqui Vamos, vamos então Vamos então Agora o bicho vai comer Vai, vai comer Beza, galera Entrei aqui em uma partidinha E cadê o Matheus? Oi, Matheus Monteiro Eu tô Tudo bom, você? Cadê você? Eu tô aqui, ó Não tô te vendo Mentira Ah, tá, tá Vi você aqui do lado É o tal do mula Ó, Matheus Tá vendo esses Bauzinho aqui, né? Hã? Tudo nosso Tudo nosso? Tudo nosso Tá louca? É Olha lá, os caras já roubaram tudo, velho Já roubaram tudo? Vambora, vambora, vambora Eu não consegui abrir nenhum baú Vambora, vambora Vamos pra onde? Ó, você tá Vai, 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 vai Nossa, cabeça de barra Entra na casinha Entra na casinha que ninguém sabe Desses canais aqui Tá cheio de cara aqui, mano Nossa, espada de pedra Mano, eu tô saindo correndo Porque tem uns caras atrás de mim, velho Vem cá, vem cá Entra na casinha, pelo amor de Deus Tô correndo dos caras aqui, velho Cadê você? Tô correndo dos caras Mateus Monteiro Ó, peraí Peraí que eu tô me equipando Isso, tô equipado Pera, pera Cadê você, na real? Eu corri na pista que tava logo à frente Pera, pera Volta, volta, volta Você entrou na casinha? Entrei na casinha da direita Aqui, ó, eu Eu Você tem coisa pra atacar? Boa, a gente tá muito forte, cara Pega aqui, pega aqui, ó O que você tem de bom? Tem uma batinha pra você Opa Cadê a bota? Ah, tá, peguei Você viu a botinha? Boa Peguei a botinha Vamos pra onde? Uma botinha Vamos entrar nas casinhas aqui, ó Pegar todas as casinhas Vamos assaltar todo mundo É assim, ó Vamos matar esse cara aqui Ó, cuidado com o cara Ele tá fortinho Tá nada, ó Dá conta aqui Matamos Eu matei Eu ajudei E eu matei Boa, eu peguei um graveto, mano Que droga Boa, eu tenho seis gravetinhos aqui Tá bem que ele me deu pão e bolo Pãozão? Agora eu tenho comidinha Comidinha, ó Ó, festinha Do XP Nós Vamos Ó, tem um baúzinho aqui Tá, tô Não tem nada aqui Tranquilo Já roubaram esse baú, ó Os caras já Ah, eu roubei um aqui, ó E tem um baú aqui, ó Foi eu que roubei Ih, já roubaram Eita, poxa Peguei essa espada Ah, é? Sim Vai, mestre Mostra o caminho Então vamos Então, é o seguinte Ah, direito Nós temos uma incrível plantação de De Uva Vamos entrar nesse labirinto aqui De uva É um labirinto de uva? É Eu não sabia disso não Vamos entrar no labirinto de uva Nossa, quanta uva Caraca, muita uva, velho Tem muita uva Vou pegar Porque eu tô cheio de fome A uva, ela Ela nasceu com um brinde, cara Mano, eu peguei capacete Ah, tudo que eu já tenho E machado Ai, que susto Aqui, ó Pega isso aqui que tá vindo o cara Cadê o cara? Sem brincadeira agora Sem brincadeira que agora A treta ficou séria Olha, eu tô Eu tô no estímulo Esse cara tá forte Esse cara tá forte Oi, cadê você? Ai, caraca Aqui, eu tô Eu saí da plantação de uva Ah, não era pra ter saído Oi Oi Oi, tô bom com você Tô bom com você Meu Deus Caraca, eu jurei que era bom Sai, você vai pra trás Pra trás, pra trás Deixa que eu mato Deixa que eu mato Boa Caraca Ó, se você estiver morrendo Deixa pro outro, tá ligado? Eu fugi Eu tô com dois corações agora Eu tô com um pouquinho também Você tá com 11 Por que fica um 11 na sua cabeça? Você tá com 5 na cabeça Você tá com 11 Agora vamos pra onde, Bibi? Vamos pra lá? Eu não consigo ver a minha cabeça Mas beleza Eu peguei um diamante, cara Eu tenho um arco e muita flecha Boa, dá pra sentar ali e flecha nos caras Senta lá, flecha nesse carinho, Marcos Senta flecha nele, Marcos Será que eu tenho um foguinho aqui pra queimar os itens, cara? Porque eu não quero andar com esses itens, não Joga fora Amigo, não pode jogar no lugar normal, né? Tem que jogar no lugar Coloca aí em cima da plantação de uva Aqui eu tenho um cara, tenho um cara, tenho um cara Vem cá Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo Tô indo paradão Eu estou chegando, calma aí Oi, tudo bom com vocês? Tô indo, tô indo, tô indo Já morre, tranquilo, matei Caraca Nossa, ele tem muita coisa É só... Eita, tem bota de ferro Eu quero essa calça dele Pera aí Caraca, peguei muita coisa Você pegou a bota? Eu te dou a bota Eu peguei Eu quero a calça Eu peguei a bota só Tó Ih, vai dar... Eu peguei a bota, ô Tem... Calma, calma, calma A gente tem que... Tem que ficar abrindo os baús agora Que abriu os... No chest Tipo, tem um chest que é o Zika E ele tá random no mapa Então a gente tem que encontrar Abrir todos os chests agora Ele fica mudando toda hora? Não, não, não Tem... Acabou de spawnar um bagulho Um baú premiado A gente tem que achar Aí... Ah, mas aí é impossível O tamanho desse mapa, velho Não, a gente tem que achar, cara Tá todo mundo procurando esse baú, então Aham Achei Achou Droga, não achei Cadê você? Tem muito baú Eu tô procurando os baús do mapa Tá, eu achei aqui, ó Tá dentro dessa casa Quer ver, ó Ó, tem calça, bota Mentira, não tem calça Só tem bota de ferro Vou até deixar ali Porque eu não quero bota de ferro Calma, tranquilo Sendo que é bom pegar, né As coisas do baú É bom Pra não vir outro Zezinho Ele tem um Dima Não, não Eita, tem um cara aqui Socorro Ele tá de Dima Ai, que filho da mãe Ele tá com... Ele tá com o bolo no chat Ah, pelo amor de Deus Ele tá, velho Ele tava muito épico, velho Ele tava com capacete de diamante E um machado louco Um machado encantado, velho E ainda tinha dois cachorros Que filho da mãe Matheus, vamos na última partida imitar? Vamos Vamos arregaçar também Só de raiva Vamos, só de raiva Beleza, galera Começou aqui Caraca do céu Caraca do céu Esse canto é nosso Caraca do céu, velho Vai, vai, vai Pega as coisas Nossa, peguei uma espada de preda Boa, boa Pegou, peguei tudo Caraca, velho Eu tô muito bem Na moral, vou sair matando todo mundo aqui, ó Eu vim muito bem, velho Eu vim com armadura e espada de pedra Eu vim com um arco só, mano Vim tipo GG total Mano, sai daí, velho Mano, você vai morrer? Tem um machado Ó, o cara atrás Tá, ele virou Cadê? Me dá alguma coisa Aqui, o machado Aqui, ó Tá, peguei Boa Ai, meu Deus Foge, foge, foge Aqui, ó Não, não Eu não vou morrer Eu tô falando de você, né? Porque Aí, ó Olha lá, quer ver? Olha lá, vai morrer Não tinha levado nenhum coração de dano, velho Tá muito forte, hein, Bibi Nossa, eu tô com solução Filha da mãe, velho Opa, achei uma calça aqui Boa Boa, tem o Yoshi aqui no meio É o Yoshinho Bate nele, bate nele Cuidado, cuidado Relaxa, relaxa Relaxa Até morrer Aí, ó Dez, seis Ele vai morrer, ó Ah, filho da mãe Pra mim ele já tá com dez Nesse tempo Aí, boa Matamos Pega aqui Espadinha de Preda Já peguei Agora estamos prontos Então não deixa no chão, não Não pode deixar no chão Eita, sou os filhos da mãe Wild Bill Você já achou o pica-pau? Ah, tem aquele cara do pica-pau, né? Wild Bill Ah, não tem mais nada aqui, velho Vamos sair daqui Eita, poxa Ah, Solucinha Sai daqui Bebi Solucinha Da Solucinha Você tem XP? Não, não tenho nada de XP, velho Caraca, velho Eu precisava muito de XP agora Só mais um pouquinho Já encanta minha espada Puts Eu tô sentindo que dentro dessa casa aqui, ó Tem, tem, tem Eita, tem XP Será que vai solucionar o game do Soluço, cara? É, a Solucinha É a Solucera Deixa eu ver se eu acho alguma coisa boa naquele baú ali da frente Eu vou ali rapidão Já volto? Vou ali e já volto É Putz, não tem nada aqui, velho Nadinha? Mais um baú aqui, deixa eu ver Opa, tem uma... Caraca, tem uma galera tretando Ferrou Eita Aí, tô... Pera, o cara spawnou um monte de Zubi Pig, mano Que que é isso, velho? Vixe, cadê você, Bibi? Caraca, tem uma... Nossa, tem uma tretando do outro Cadê você, mano? Aqui, você, você, você Vem cá, vem cá, vem cá Sai daí, o cara tá forte, meu É, o cara tá forte, mas se a gente não matar ele agora, ferrou depois Ferro Meu Deus Nossa, como é que ele corre tão rápido? O susto foi tão grande que o cara até parou o meu... Eita, não parou, não Você viu esse movimento rapidão? Eu vi, velho A speed, o maldito Caraca, mano, cê é louco Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eita, se você gostar Se você gostou Dê um like favorito Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Matheus Que vai sair na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Falou Tchau 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 Tchau